A missionária Nina, glória a Jesus, Levita Emily, a Levita Juliana, que está aqui como uma cineastra, glória a Deus, a Julie, glória a Jesus, e Mário, irmão Mário? Maria, 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 é Maria, porque a folha está cortada, a irmã Maria, glória a Deus, eu louvo a Deus por todas as vossas vidas, glória a Deus, eu louvo a Deus por estarem aqui, dando honras ao Senhor Jesus, porque quando a gente vem à casa de Deus, é o Senhor quem é honrado, é o Senhor quem fica alegre, o Senhor se alegra com a vida dos seus filhos. Todos nós somos carentes da presença de Deus, e nós somos famintos, e aqui é o celeiro aonde sai o alimento necessário para as vossas e a minha alma. Nós não podemos deixar de vir buscar o alimento na casa do papai, porque o papai tem abundância para nos dar, assim como ele fez e fará na nossa vida, ele fez na vida dessa... Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Todos conhecem essa passagem Talvez as crianças não conheçam muito bem Porque estão começando a caminhada com Cristo E eu tenho certeza que o Senhor fará com que elas se tornem anciãs Conhecendo de cor salteado essa preciosa palavra Glória a Deus, aleluia Se o pai souber em conduzir seus filhos sempre no temor e no tremor A Deus nunca terá, certamente nunca terá problemas com os seus filhos Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Essa mulher não se sabe por que exatamente ela passou a ter esse fluxo Com essa hemorragia que não cessava Talvez no seu período que toda mulher tem De mensual Ou talvez ela tenha tido um filho Porque a mulher quando ganha neném Após ela também tem uma regra Uma perda de sangue